Grandes coisas muito gloriosas Na cidade de Sião Que palavras não traduzem Preparadas já estão Seus preciosos fundamentos Deus os cruz eternos são Reforadas sempre eternas Os fiéis enfim reinarão Eis as fontes cristalinas Águas vivas a jorrar E pelas podem os remidos Sua sede saciar E felizes habitantes Lá pra sempre viverá Ó que moço que alegria Há de haver em Ti oceão Ó meu mestre Quando almejo Com os santos e morar Na cidade Pelas portas Toroado E o rei de entrar Pela graça E na aldeia Viver em da redenção Glória, glória, aleluia Aleluia Cantar em Ti oceão Cantare em Ti oceão ALELUIA Cantare em Ti oceão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto